Fala família Esmeraldina, tudo bem? Estamos aqui hoje no segundo jogo das quartas de final do Goianão, Goiás e Goiânia na Serrinha. Esse é o primeiro quadro do Sintonia Esmeraldina, o Sintonia na Galera. Eu sou o Rodrigo Miranda, vem comigo. 5x1, é 5x1 hoje. Pronto, é 5x1, ainda trouxe a galera toda. Cara, 2x0. 2x0, Verdão? O Jô já está tomando uma gelada já? Tomando uma gelada, esperando o Verdão golear, né? Eu queria falar, mudar o assunto aqui um pouquinho. O que aconteceu ontem? Editor, coloca na imagem o que aconteceu ontem, para o pessoal lembrar. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Aconteceu uma coisa muito triste lá, a gente fica triste demais, porém, que é Esmeraldina, fica triste demais com as coisas que acontecem lá. Já pode tirar a carteira, a CMH já. Maior de idade, né? É mesmo já, ué. 18 anos já sem ganhar. O placar de hoje? O placar de hoje, 2x0, Verdão, né? 2x0, Verdão. Não precisa gastar muito pouco, não, né? Hoje é 2x0. Quanto vai ser hoje? 10x0. 9x1. Quanto vai ficar o Verdão hoje? 6x0. 6x0, que é isso, coitado do galo aí. Vai ocupar para o novo APEC, ele já tem que descontar. Ah, não, então tá bom, tá certo. Lá foi 8x3. Foi 8, né? 8x3. Então, hoje vai? 6x0. 6x0. Mas o Vila tem que ser estudado, ele é um caso de estudo. Ó, vou te falar, o TRE vai multar 18 anos e sem título. Que porra é essa, gente? Que sacanagem. Tá difícil, tá difícil. E o placar hoje? Eu vou de 2x0. 2x0, Verdão? 2x0. Leve. Jogo leve, jogo sem leve. Fácil. Bem tranquilo. Fácil. Hoje, 5x1. Errou! 5x1. Tranquilo, sem estresse, bem fácil. Estamos aqui com o... Abre aí. Qual o placar de hoje? 3x1. Errou! Então, hoje na janta é Galo. Galo. Galo tá velho. Bem cozido. Bem cozido. Vai ter umas 3 horas na pressão. Estamos aqui com... Qual que é o seu nome? Jura. O que que aconteceu ontem lá perto do terminal, hein? Fala pra mim. Algo muito triste, viu? Triste e alega ao mesmo tempo. O Vila se fudeu. Mais uma vez. Agora pode tirar a CNH. Pode fazer o diabo a 4. 18 anos sem ganhar o estadual. Tá difícil. Bastos! E o Vila! Gol de quem? Gol de quem? Vai lá pra mim. A lenda. A lenda, a podi. É gol. É briga. É gol, é briga. É gol, é briga. Fim de jogo aqui na Serrinha. Voltamos então com a cena no final. Fechou? Um abraço, galera. Esmeralda, todo mundo em sintonia. Tamo junto. L preguntas. E aqui na Serrinha. E aqui na Serrinha. E aqui na Serrinha. Legenda Adriana Zanotto